Vais como tanto como tu, não comes. Ô GX, experimenta, douto 50 pau, mano. 50 pau. Parece que era fixe viver com a minha mãe. Casinhos é a cena que dá mais git. Mano, tu achas que ainda faço 10 mil calorias, mano? Então não fui sólido, mano? Não, eu não ligo a alimentação. Estou mesmo a cagar, mano. É comer o que me apetecer. Nem de outro tipo, é porque tu precisas de comer muito para engordar, não é? Mano, não precisas de comer muito para engordar. Tens de comer sempre acima do teu déficit calórico, mano. Se o teu corpo precisa de 3 mil calorias, basta comeres 3 mil e 500. Automaticamente já estás a ganhar peso. Mas eu quando estava em bulk, antes, eu estava a fazer para aí 5 mil. E no vídeo, e no último vídeo, eu em 6 horas eu comi e tive 5 mil e 400 calorias, mano. Em 6 horas, imagina 24 horas, mano. Sempre feito clean bulk, é complicado às vezes comer mais que aquilo que gastas. Opa, para mim não. Para mim não. Se eu morasse com a minha mãe, fosse ela a fazer tudo, né? Clean bulk direitinho, mano. Na boa, mano. Eu não tenho paixorra para cozinhar, mano. Escasso. Não... Quais como tanto como tu. Não comes. Augiex, experimenta. Dou-te 50 pau, mano. 50 pau. Gravas um vídeo, tens de comer 12 cheeseburgers em meia hora. Yeah. 12. Em meia hora. Tu vais ver o que é que são 24 fatias de pão com 12 hambúrguer. Dou-te 50 pau, meu. Gravas ou fazes como quiseres. 12 cheese. Eu comi 11. Por isso tem que ser 12, para comias mais do que eu. A moto. Eu gosto de fazer uma picanha quando o pessoal vem aí. Tanta gente que já... Que já tentou. Mas tu mesmo faz a picanha. Yeah. Acho que consegues. Pronto. É o que toda a gente acha, mano. Toda a gente acha mesmo. Pronto. Gags. Vais ver? Estou com a pica já. Ele vai ver. As pessoas não tem a mesma perceção, mano. A reação dele foi a reação de todos. O Airzade... Mano, até streamers fizeram. E não conseguiram. Ah, mano. O que é 12 cheese, mano? Ai, meu deus, mano. Mano, até vou comer 13, mano. Para cá, para cá lá, mano. 13, mano. O Airzade, já na sétima, na sétima. A tática é não comeres um dia antes? Não, mano. Isso é a pior tática que existe, mano. Para quando uma nova série? Não sei. Ele agora vai fazer jejum até domingo. Vais ver. Espera para ver. Oh, manny. Posso pôr a carne nos outros? Não só. E fazer um triple? Mano, podes à vontade, mano. Desde que comas as 23... As 26 fatias de pão, mano. Não, 24 fatias de pão. As 24 fatias de pão. Pois é, mano. E os 12 hambúrgueres, mano. 12. 12 hambúrgueres, mano. E 24 fatias de pão, mano. Mano, tu vais ver. O pessoal, tipo... Vê o X como uma cena boé fácil. Tipo... Porque como um a mais. Comi um mesmo no Big Mac e comi um X. Ou comi dois. Ou como 12. Acho que a carne é tranquila, não? Mais ou menos. A carne é uma cena boé pesada, mano. É uma cena que pesa boé a carne. Então, já, mano. 12... Mano, tens que imaginar 12 pedaços, mano. 12 pedaços de carne... Mano, é uma cena... Se tu juntares os 12, vai dar uma cena assim, mano. E se juntas as fatias de pão, mano... Não sei, Leandro. E não... Nem vejo o peso. Ah, eu acho que pelo menos 8 quilos já ganhei, mano. Estava com 72. Estou com 80 agora, mais ou menos. Já não estou seco como estava. Mas não tens barriga. A gordura vai um pouco mais para os braços. Vai um pouco para a barriga. Vai para os braços. E vai para a cara, mano. O problema é a cara, mano. A minha cara começa a ficar uma bola, mano. Por isso, se eu notar que já não estou a gostar muito, eu vou fazer cut outra vez. Não vou fazer um cut agressivo desta vez, né? No fim do cut. Mas a minha cara no bulbo... Meu Deus, mano. Estava uma... Não posso deixar-me chegar àquele ponto outra vez. E agora treinar com o Pedro quer ver se consigo voltar a ganhar a força que eu tinha antes. Vai ser muito difícil. E acho que nem vou conseguir. Não vou conseguir chegar à força que eu tinha antes. Porque eu tinha mesmo muita força, mano. Eu, na minha opinião, eu tinha muita força. Tipo, fazer 110kg de spin e... 150kg de agachamento e essas coisas todas. Eu acho que para fazer isso outra vez... Eu acho que nunca vou conseguir fazer isso outra vez. Acho que nunca vou conseguir, mano. Sim, eu vou fazer cut. Isso é normal. Mas o mais impressionante para mim é o spin, mano. Para mim, 110kg de spin foi brutal, meu. Eu agora não... É impossível, mano. É impossível fazer. Mas é 100%, mano. Eu perdi... O cut foi tão agressivo que eu perdi muita massa muscular e perdi muita força, mano. Se eu tivesse continuado, meu... Se eu tivesse feito um cut como deve ser... O problema é que se eu tivesse feito um cut como deve ser, eu ainda estaria em cut. Eu ainda não tinha acabado, mano. Por que a quantidade de gordura que eu tinha... Eu ia precisar de um cut tipo... Seis meses. E não de 80 dias, mano. Por isso é que era fixe viver com a minha mãe. Minha mãe quer uma ajuda fixe para me ajudar com a alimentação, fogo. Ainda por cima a comida de mãe é a melhor comida, mano. Eu estou sendo chased! Agora, quando tu vives com... Com amigos. Tipo o Chicaio, o Cardoza, etc. Quando tu cozinhas, convém deixar a cozinha como deve ser depois de cozinhar. E então perdes a pachorra para cozinhar. Não, não. Eu não... Eu não a meteria aqui na minha casa, mano. Eu gosto da minha privacidade, mano. Olha! Mano, tu estás a cagar para mim, meu? Gostaste a te... Gostaste a te atriz? Sim. Opa, já. Mas isso ainda é impossível. Eu tenho que pagar a minha casa primeiro. Porque eu obviamente que eu curtei a... Bueco de trazer a minha mãe para cá. Ah, mas... É complicado, mano. Eu não faço casinos, nem nada. Casinos é a cena que dá mais git. E tudo mais. 10 mil calorias, por que, forcas? Mano, tu achas que eu não faço 10 mil calorias? Mano, tu tens que estar a dormir, mano. Legit, mano. Falo a dormir, mano. Oh, Gost. Tu nem vais conseguir comer 12x. Era algo fixe de se ver. Mano, mas eu vou fazer isso a cagar, mano. Estás a perceber? Mano, imagina. No vídeo... No vídeo... Que eu fiz... De comer... No vídeo que eu fiz de comer... Foi 6 horas... 6 horas... 5400 calorias. 6 horas, mano. Imagina como mais... 18 horas pela frente, mano. Estás a perceber a situação? 5400 calorias. Calorias... Só... Então não fui sólido, mano. Oh, Forcas, então... Onde é que... Onde é que eu fui buscar as 5400? As bebidas? Tu viste o vídeo, mano? Olha que 5k para 10k ainda é. Oh, Forcas... Obrigada. 5400... 6 horas. Mete... 18 horas pela frente. Mais 18. E como... Mais 4500? Tá-se bem. 15... Ah... Esse já é f***. 15 mil... 15 mil já é f***. Mais 10 mil e digo que é fácil, mano. Basta veres as calorias do que eu comi nas primeiras 2 horas. Vais aí, vais ao Google e metes. Até podes fazer a conta, se quiseres. Eu nas primeiras 2 horas, eu comi um Big Mac. Um Double Big Tasty. Angus Grill, 2 carnes. Uma batata grande. 10 nuggets. E... 2 asinhas do KPFC. Que isso... Ah pá, é quase nada, mas tá só. Foi só nas primeiras 2 horas. Pés no mesmo sal. Uau! Ah pá, tipo... Eles não iam ter hipótese, mano. Tipo, podes, podes mesmo perguntar a eles, mano. Vai lá e pergunte ao Shikai, mano. Vai lá e pergunte ao Shikai, se ele tinha hipótese contra mim. Para ver o que é que ele diz na live. Diz, o que é que tu achas... Fazer as mesmas pessoas do vídeo, da comida... Para ver que é o primeiro a chegar a 10 mil calorias. Vocês vão ver o que ele vai dizer. O Shikai vai comer 10 mil calorias só a falar disto. O que? Tá a falar em 10 mil calorias? Tem uma hora. Mais a língua aos lados da boca. Mais a língua. Mais a língua. A hora é que já vai é fogo, pessoal. O game é outro. É, 10 mil calorias. O Shikai num dia, mano. Certo. Fazem batidos. Não, assim, mano. Mesmo assim é foda. Não, mas dá. Se eu comia tipo. 3, 4000, 6 horas. Sim, mano. Não se esqueça. Já estávamos a bateria e já estávamos vida a mal disposto. Estás a falar que tu tinhas quantas? Quatro mil? Mano, era mais do sabor que tu vinhas comer no resto do dia. Cara não, foi bem três mil. Imagina, pensa assim... Sim, mas é tipo, comes a partir da meia-noite, comes, vais deitar, fazes distante tudo, acordas, comes mais. Parece um dragão agora. Olha, deixa eu ver o que eu vou dizer agora. O gajo dizia que um Big Mac tem duzentas e tal calorias, mano. Ah, mano, aquele gajo andou a fumar, mano.